O movimento Black Lives Matter se apresenta como um movimento de protesto contra a discriminação e a violência do Estado sobre as comunidades negras. Seu objetivo é acabar com a supremacia branca e construir um mundo de paz, felicidade e oportunidade aos negros. Mas o que muitos não sabem é que Black Lives Matter é a face mais recente, mais perigosa, de uma rede de organizações revolucionárias comunistas bem financiadas, que tem agitado a América por décadas. Os recentes protestos do Black Lives Matter têm provocado assassinatos de policiais, violências, ilegalidades, saques, vandalismos a prédios públicos e privados e distúrbios em comunidades de minorias com morte de civis. Esse é o legado, até agora, do Black Lives Matter. Olá, seja bem-vindo ao canal Defensores. Esse vídeo é o primeiro vídeo de uma série que eu quero fazer tratando sobre o assunto Vidas Negras Importam, ou Black Lives Matter, em inglês. Este movimento tem crescido e tem ganhado a simpatia de muitas pessoas, inclusive de evangélicos. Apesar de eu acreditar que todas as vidas negras importam, eu quero te dar algumas razões do porquê nós, como cristãos, nunca deveríamos apoiar o Black Lives Matter. Neste vídeo, eu quero falar com vocês sobre esta organização. Quero falar um pouquinho, dar um panorama sobre a sua agenda, objetivos, fundadores e a sua ligação com o socialismo revolucionário. Se bem que este tópico ficará para o segundo vídeo, onde eu quero tratar especificamente sobre a ligação do Black Lives Matter com o marxismo revolucionário radical nos Estados Unidos. Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam, ficou mais conhecido a partir da morte do negro George Floyd por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos. De lá para cá, houve uma série de protestos, todos eles que acabaram com violência, mortes, saques e destruições de patrimônios públicos e privados. O Black Lives Matter, então, existe como uma organização desde 2013. Ele se apresenta como um movimento globalista que pretende libertar o negro da opressão da supremacia branca. Foi formado por três mulheres, todas elas ligadas a movimentos sociais radicais nos Estados Unidos. Tudo que nós sabemos deste movimento está no seu site, a sua agenda, os seus objetivos, as suas crenças, enfim, tudo que diz respeito a eles está nesse site. E é para lá que nós vamos agora ver um pouquinho do panorama do que é o Black Lives Matter. Muito bem, nós estamos no site agora, um site bem organizado, bem feito. E aqui tem algumas coisas interessantes para nós aprendermos sobre este grupo. As notícias, sobre eles, quem somos, as redes, que são chamadas de capítulos, recursos, tal, doar. Mas vamos começar aqui sobre quem somos, tá? Aqui eles falam, o Google já traduziu aqui para nós, para o português, eles falam que são um movimento que iniciou em 2013, em resposta à absolvição do assassino de Trivon Martin, um jovem negro que foi assassinado por um policial. A Black Lives Matter Foundation é uma organização global nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, cuja missão é erradicar a supremacia branca e construir poder local para intervir na violência infligida às comunidades negras pelo Estado e pelos vigilantes, ou guardas, ou policiais, enfim. Aqui você já percebeu que há uma palavra muito interessante, que é global. Depois nós falaremos sobre isso. Há uma outra palavra aqui, que é inclusiva, eles são movimentos inclusivos, inclusivistas, né? O movimento de incluir. Incluir o quê? Nós vamos perceber agora que eles possuem uma agenda que vai muito além de apenas combater o racismo, tá bom? Isso está aqui em que acreditamos. Em que acreditamos, o que nos interessa está aqui embaixo. Aqui ele vai falar novamente do porquê eles começaram isso, o movimento, um pouquinho da história e tal, das fundadoras. Mas aqui nos interessa, olha. Somos guiados pelo fato de que todas as vidas negras são importantes, independente de identidade sexual real ou percebida. Aqui você está vendo, de modo indireto, a questão da ideologia de gênero. Mas eles não deixam barato, eles vão deixar bem claro que eles são adeptos dessa ideologia e que eles querem implantá-la através do movimento. Identidade de gênero, expressão de gênero, status econômico, capacidade e deficiência, crenças ou descrenças religiosas, status de imigração ou localização. Abrimos espaço para os irmãos e irmãs transgêneros participarem. Percebeu? Então, somos autoreflexivos e fazemos o trabalho necessário para desmantelar, preste atenção, os privilégios cisgêneros e elevar o povo trans. O que é um cisgênero? Nada mais é do que um heterossexual. O cisgênero é quase a mesma coisa de um heterossexual. Então, por exemplo, aquelas pessoas que acreditam que o homem é homem e mulher é mulher, e eles estão ligados, a sua identidade sexual está ligada à sua identidade biológica de sexo, ele é chamado de cisgênero, assim como é o heterossexual. Então, eles querem acabar com os privilégios, eles acham que essas pessoas têm privilégios, e elas precisam acabar com esses privilégios, desmantelá-los e elevar o povo trans. Ou seja, eles querem elevar os transgêneros em detrimento dos heterossexuais. Construímos um espaço que afirma as mulheres negras e é livre de sexismo, misoginia e ambientes nos quais os homens estão centrados. Então, aqui você vê que o movimento, além de trabalhar com essa questão de identidade de gênero, ele possui uma agenda feminista radical também. Nós praticamos empatia, nós envolvemos camaradas com a intenção de aprender e nos conectar com seus contextos. Tornamos os nossos espaços adequados para famílias. Opa, legal, né? Família. Mas preste atenção no modelo familiar que eles querem implantar. E permitimos que os pais participem plenamente de seus filhos. Desmantelamos ou desconstruímos a prática patriarcal. Opa, novamente uma nomenclatura que os marxistas gostam muito, né? Prática patriarcal que exige que as mães trabalhem em turnos duplos para que possam ser mães e particular. Mesmo quando participam do trabalho de justiça pública. Enfim. Interrompemos o requisito de estrutura nuclear prescrita pelo Ocidente, apoiando-se como famílias ampliadas e aldeias, que cuidam coletivamente umas das outras. Percebeu? Eles querem acabar com o modelo nuclear de família, o modelo patriarcal, heterossexual e, com certeza, monogâmico. Então, é uma desconstrução. Tanto é que eles vão falar aqui embaixo, no próximo parágrafo, olha. Promovemos uma rede queer. O que é a rede queer? A teoria queer é justamente uma teoria de desconstrução da identidade sexual, voltada para o homossexualismo, identidade de gêneros e coisas afins, tá bom? Então, você percebeu aqui, olha, que eles são totalmente progressistas. Apoiando-se como famílias ampliadas... Ah, não, eu já falei. Promovemos uma rede queer, afirmando. Quando nos reunimos, fazemos isso com a intenção de nos libertarmos das garras do pensamento heteronormativo, ou melhor, da crença de que todos no mundo são heterossexuais, a menos que eles divulguem o contrário. Então, você percebeu que a agenda deles é totalmente progressista, tá? Não tem nada aqui de valores cristãos. E vai muito além de combater o racismo. Na verdade, eu acredito que esse combate ao racismo que eles tentam erguer, né? Essa bandeira que é tão cara pra eles, na verdade, é uma cortina de fumaça, tá? O que eles estão preocupados realmente, o que eles querem realmente, o objetivo final deles, é implantar uma agenda progressista, fazer uma revolução cultural. Eles deixam bem claro isso no site. Eles querem não só mudar a política norte-americana, eles querem mudar a cultura norte-americana. E pra isso, eles contam com a mídia, né? A mídia, todos sabem, ela é adepta do esquerdismo. Vários donos de mídia são esquerdistas. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Notícias. Vamos ver um pouquinho como esse povo ganha dinheiro, gente. Não é fácil ganhar dinheiro, mas eles ganham fácil, viu? Ó, a Fundação Rede Global Black Lives Matter anuncia fundo de 6 milhões e meio de dólares. 6 milhões. A Fundação de Rede Global Black Lives Matter, uma organização global sem fins lucrativos dos Estados Unidos, ativa nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, agradece a generosidade, e como são generosos, hein? 6 milhões e meio de dólares. E o apoio dos doadores. E tenho o prazer de anunciar um fundo de 6 milhões e meio de dólares para apoiar o trabalho de organização de base. Este fundo está disponível para todos os capítulos. Capítulos são pequenos grupos espalhados por todos os Estados Unidos que estudam e fazem, são ativistas desse grupo Black Lives Matter. Agora você pergunta, como que esse povo ganha 6 milhões e meio de dólares, trabalhando o que não é? Existem duas maneiras deles ganharem. Ou por doações de bilionários globalistas, como é o Jorge Soros, que injeta dinheiro de modo bem maciço nesses movimentos de revolução. Ou também através de sites de doações. Eles têm uma aqui, que é interessante você ver. Você entra aqui, se quiser doar para o movimento, você é direcionado para esta página, onde tem vários valores. E aqui é uma plataforma de doação, chamada ActBlue. É uma organização de caridade que faz captação de doações. E aí você quer doar, você vai nos termos e condições, vamos dar uma olhadinha nesse site, ActBlue. Aqui tem várias questões aqui sobre financiamento de campanhas, leis, permissões, enfim. É um site que você pode doar tanto para campanha política, de partidos políticos, ou melhor, de um partido político, como nós veremos, como também de movimentos sociais. Aqui no Apoie-nos, nós vamos ver um pouquinho da origem, de quem é o ActBlue. Se você deseja apoiar um candidato ou organização que usa a plataforma do ActBlue para arrecadar fundos, consulte-nos. Aí você tem que ganhar um e-mail para saber como que você faz para fazer a doação. E aqui embaixo, olha, a ActBlue é uma organização sem fins lucrativos, que constrói ferramentas com as quais os democratas contam para executar seus próprios programas de captação de recursos. Percebeu então? Esse ActBlue aí, ele é dos democratas, do Partido Socialista dos Estados Unidos. Então, veja bem, o Black Lives Matter, que é o Vida Negras Importam, está intimamente ligado ao Partido Democrata dos Estados Unidos. Ou seja, é uma ligação com o Partido Socialista. Isso mostra um pouquinho da faceta, da cara revolucionária desta organização, deste movimento. Vamos voltar aqui para o site. Aqui eles têm várias coisas. Os capítulos, onde eles estão espalhados, você pode acompanhar. Olha, todos os Estados Unidos, em diversos estados, têm um capítulo. Ou seja, grupos de estudos, com certeza, marxistas, e de atividades também, onde eles fazem o seu ativismo social. Ações globais, o que eles fazem globalmente. Eles colocam aqui também. Eles estão ligados a outros grupos também revolucionários. Aqui eles colocam alguns desses grupos. O que eles vão falar? Boinas Marrons, NAACP. Todos eles, grupos que são de movimentos sociais, radicais, ligados à Revolução Socialista. No meu segundo vídeo, eu vou falar para você sobre como que o marxismo radical conseguiu se apropriar deste movimento. Aqui ainda há um histórico, um resuminho das fundadoras, a Patrice Kankollers, a Alicia Garza, depois nós vamos falar sobre elas no próximo vídeo. A Opo Tomet. Opo Tomet, acho que é esse, esse é o modo de falar o nome dela. E todas elas são ligadas a movimentos de esquerda. Esse é um pouquinho do que é o Black Lives Matter e o porquê nenhum cristão deveria apoiar este grupo. Nós deveríamos combater esse grupo. Por quê? Porque eles não vieram libertar os negros. Essa questão do racismo é apenas uma cortina de fumaça, é apenas propaganda. Eles querem, na verdade, implementar uma agenda que vai muito além dessa questão racial. É uma agenda progressista e globalista. E o cristão precisa ficar atento quanto a isto. Então é por isso que, apesar de eu acreditar que todas as vidas negras importam, eu nunca vou apoiar este movimento chamado Black Lives Matter ou Vidas Negras Importam. Se você gostou do vídeo, esse é o primeiro vídeo. Eu trarei outros vídeos sobre este assunto. Você pode deixar o seu like, o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal e divulgue nosso trabalho para outras pessoas serem abençoadas também. Se você quiser fazer parte das nossas redes sociais, nossos grupos de estudo, eu tenho um grupo no WhatsApp e outro no Telegram. Aqui embaixo, na descrição, tem os links por onde você pode entrar para os nossos grupos e receber estudos bíblicos toda semana. Tá bom? Então é isso aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.